Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Replicando Ideias. Tudo bem com vocês? Um abraço a todos os nossos inscritos, todos os nossos amigos, pessoas que têm comentado, compartilhado nossos vídeos. Muito obrigado. Pessoal, nesse vídeo hoje nós vamos dar uma dica super importante e muito eficaz para um problema seríssimo que todos nós que gostamos de plantas, de frutíferas temos. Combate as formigas. Hoje eu vou ensinar para vocês, eu estou dando uma dica aqui que eu vi, testei e é sensacional. Nós temos várias espécies de formigas, só que tem uma formiga daquelas bem pequenininhas, chamadas formiguinhas de açúcar e tem umas outras parecidas com a carregadeira, mas não é a carregadeira que ela suga a ceiba nas nossas plantas e é difícil achar algum método eficaz de combatê-las. Pessoal, hoje aqui com três ingredientes, fáceis de fazer, eu vou ensinar para vocês um processo que, olha, é sensacional e acaba com todas elas. O que nós vamos utilizar aqui, pessoal? Açúcar, açúcar comum. Aqui nós vamos ter uma isca comum que você compra, é super baratinho, é uma isca para formiga carregadeira, e água. O que nós vamos fazer? Você vai pegar um potinho que você não utilize mais, você vai pegar, aqui nós vamos fazer uma quantidade pequena, uma colher de açúcar, vamos colocar aqui nesse potinho. E o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, pessoal, uma quantia bem pequenininha de água, apenas para diminuir esse açúcar aqui, bem pouquinho a coisa. Aqui nós vamos pegar um palitinho e vamos dissolver esse açúcar aqui. Vamos mexer, 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 mexer bastante, até que esse açúcar fique bem dissolvido e fique uma pastinha bem homogênea. É bem facinho de fazer, você pode fazer com qualquer tipo de açúcar, tá, pessoal? Mascavo, demerara, cristal, qualquer açúcar comum no branco. Aí aqui o que nós vamos fazer agora? Em seguida. Em seguida nós vamos pegar e vamos colocar uma quantidade boa dessa isca para formiga carregadeira. Colocamos aqui e vamos mexer bem. O que você vai ver? Porque aqui é difícil dela dissolver, tá? Mexeu aqui, colocou. O que nós vamos fazer agora? Agora você vai fechar esse potinho aqui e vai deixar isso aqui cerca de umas duas horas, tá? Aí você, depois de duas horas você vai vir, nós vamos ter esse produto aqui, ó. Já fiz previamente para você, ó. Ele vai virar essa pastinha. Se ele tiver, você foi deixado um dia para o outro para usar, ele estiver muito seco, você coloca apenas uma quantia de água para que ele fique essa pastinha. O que que acontece, pessoal? Essas formigas pequenininhas e essa outra que parece uma carregadeira, mas não é, ela ataca muito as barreiras e ela arranca, acaba com as plantas. O que que acontece? Elas vão levar, elas vão ingerir esse produto aqui e elas vão levar para o formigueiro. Lá no formigueiro, elas vão regurgitar esse produto para fazer o fungo que é dos quais a rainha se alimenta e produz o alimento para as operárias. Isso aqui vai produzir um fungo venenoso, um gás tóxico, que vai acabar com o formigueiro dela. Como é que você aplica? Nós vamos estar mostrando aqui em seguida no canal, as maneiras de aplicação que a gente fez ali na parreira. Tá? Tá? Tchau. Tchau. E se você tiver nos vasos de frutífera, nós vamos mostrar agora como é que você coloca no vaso também, para você não colocar na terra, para não envenenar a sua terra, tá? Já mostramos aqui em seguida, continuem nesse vídeo. Agora nós vamos mostrar ali as aplicações. E muito obrigado a vocês que chegaram aqui nesse vídeo. Um abraço. Curta esse vídeo. Compartilhem para ajudar as pessoas a saber controlar os seus bandidinhos ali que acabam com as suas plantas, tá pessoal? Valeu, muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.